Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quanto que uma blogueira que tem 10 mil inscritos aqui no YouTube ganha. Eu tenho meu canal há 3 anos e eu já fiz muitos e muitos e muitos vídeos aqui pro YouTube. Inclusive eu tenho uma série de vídeos só pra quem tem um canal, pra quem quer ser blogueira, pra quem quer ser YouTuber, que se chama Dica de Blogueira. Eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês poderem clicar e assistir os vídeos que eu dou várias diquinhas pra quem tá começando agora, tá bom? E como eu sei que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm e que eu também tenho, eu sempre fico tipo, ai, quanto será que fulano de tal ganha? Ai, quanto será que um canal de sei lá quantos inscritos ganha? Então assim, de acordo com o que meu canal for crescendo, eu vou fazendo esses vídeos falando quanto que a pessoa que tem tantos inscritos ganha. E eu vou começar por esse que é o 10 mil, porque antes disso você não ganha praticamente nada. Então eu vou começar pelo 10 mil que você ganha pelo menos um tiquitim, tá? Pra começo de conversa, ninguém ganha dinheiro por ter inscritos. A gente ganha dinheiro por visualização aqui no YouTube. E não é que a gente ganha dinheiro porque alguém vê o nosso vídeo. É que a gente ganha dinheiro porque as pessoas veem o anúncio que aparece antes do nosso vídeo. Por isso que não é legal você usar um adblock da vida que bloqueia todos os anúncios porque a pessoa que tá fazendo aquele vídeo não vai ganhar nem um centavo e vai tá trabalhando praticamente de graça. E isso vai desestimulando as pessoas a produzirem menos e aí acaba que o canal ganha pouco dinheiro porque as pessoas usam programas pra bloquear um anúncio de 5 segundos, entendeu? Então se você tá usando um adblock nesse momento, por favor, gente, por favor, desativa esse treco vai lá, atualiza o link, assiste o anúncio de 5 segundos e você vai tá colaborando pro crescimento do meu canal, tá? Obrigada. Mas enfim, pra quem cria conteúdo, pra quem cria vídeo pro YouTube ele tem uma função que se chama Analytics que você vai lá e pode ver todos os números do seu canal e eu vou basicamente nesse vídeo abrir o meu Analytics pra vocês verem todos os números e tudo que eu já ganhei nesse tempo que eu tinha 10 mil inscritos. Como eu disse pra vocês, ninguém ganha dinheiro por inscrito pode ser que tenha um canal que tenha tido menos inscritos que 10 mil e ganhado muito mais dinheiro que eu assim como pode ter um canal com muito mais inscritos e que ainda assim ganha menos do que eu ganhava naquela época então isso varia muito mas eu decidi fazer esse vídeo mesmo pra mostrar, assim, um valor de referência pra vocês, entendeu? Pra falar que, ah, era isso que eu ganhava naquela época Então vamos lá, vou mostrar pra vocês a minha tela aqui do canal vou olhar pra baixo porque o meu computador tá aqui e a telinha vai aparecer pra vocês aqui, tá bom? Então tá, gente, quando você entra no Analytics aqui no YouTube tem essa opção aqui de você escolher o tempo que você quer, ó aí todo o período, quanto que eu ganhei essa semana, quanto que eu ganhei semana passada o que eu fiz foi, eu vim aqui em intervalo personalizado e fui procurando quais que foram as datas até eu ter 10 mil inscritos então a data que eu achei foi essa daqui foi desde que eu criei meu canal, que eu nem colocava vídeo ainda em 2013 até 6 de maio de 2016 no dia 6 de maio de 2016 eu tinha 10 mil e 10 inscritos como vocês podem ver ali embaixo então eu tinha acabado de fazer essa virada de 10 mil inscritos e vamos ver quanto que eu ganhei do começo do meu canal até eu ter os tal 10 mil inscritos o YouTube mede o valor dessas visualizações pelo CPM que é o custo por mil então a cada mil visualizações você ganha um valor nessa época aqui o CPM do meu canal era mais ou menos 2 dólares então a cada mil visualizações em que as pessoas assistissem os anúncios isso é importante porque às vezes você tem mil visualizações mas só 10 pessoas viram o anúncio então o que adianta, né? aí o Adblock de novo ferrando nossa vida a cada mil visualizações em que as pessoas viram o anúncio eu ganhava 2 dólares então não é tão fácil quanto parece, entendeu? ter um vídeo com mil visualizações já é difícil em que mil pessoas viram o anúncio gente do céu, pensa num trem difícil e aí se mil pessoas virem seu vídeo com anúncio você ganha 2 dólares olha que maravilha é dinheiro pra caramba, não é? cada canal tem um CPM diferente varia muito o YouTube que define isso você não pode fazer nada vamos lá coloquei o intervalo personalizado do dia que eu criei meu canal que no caso foi meu aniversário eu criei meu canal no dia 19 de maio de 2013 que era meu aniversário de... quantos anos eu tinha, gente? eu tinha 16 anos naquela época, olha só até o dia em que eu fiz 10 mil inscritos que foi no dia 6 de maio de 2016 demorou então 2 anos e 1 mês pra eu chegar em 10 mil inscritos 2 anos, gente, com o canal pra chegar em 10 mil inscritos em tempo de exibição as pessoas viram 1 milhão 299 mil minutos e até chegar em 10 mil inscritos eu tive 573 mil visualizações eu tinha meio milhão de visualizações aí ali embaixo mostra quantas pessoas gostaram do seu vídeo quantas pessoas deram dislike quantos comentários teve tem muita, muita, muita coisa mas o que interessa pra gente mesmo é aqui, ó sua receita estimada nesses 2 anos e 1 mês eu ganhei 150 dólares eu acabei de olhar aqui na internet e em 2016 o dólar estava 3,59 então se eu ganhei 149 dólares isso em 2016 dava 534 reais 534 dividido por 2 anos isso quer dizer que eu ganhei 267 reais por ano fazendo vídeo pro YouTube ô dinheirão, né? o que que 266 reais paga, gente? paga o que? uma conta de energia? talvez a sua compra do mês? sei lá, gente não, lembrando que isso é sem descontar as taxas porque, ó, são 149 dólares, certo? se você manda pra sua conta do Brasil o seu banco no Brasil pega uma porcentagem gigantesca desse valor eu não sei exatamente quanto que é mas quando você vai transferir o seu dinheiro do AdSense que é o negócio que te paga pelo YouTube pro Brasil, porque você recebe em dólar o banco, seja o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, sei lá todos cobram uma porcentagem em cima desse seu valor e essa porcentagem pode ser gigantesca e você tem que pagar IOF pela conversão do dólar em real e você tem que pagar essa taxa e você tem que pagar um milhão de coisas e acaba que sobra isso aqui do seu dinheiro, ó então o banco que eu uso ele cobra 20 dólares pra tirar o seu dinheiro, gente 20 dólares é muito ainda, mas é menos do que o banco normal cobra mas ok, supondo que eu tirasse o meu dinheiro quando eu tava lá com meus 10 mil inscritos eu tinha que tirar 20 dólares aqui porque eles iam tirar essa taxa de mim ia sobrar 129 dólares pra eu tirar que na época era 463 reais então eu basicamente trabalhei dois anos gravando vídeo, editando, perdendo tempo pra ganhar 463 reais que isso por ano dá 231 reais olha que maravilha, a gente é ótimo, não é? mas então esse foi o valor quando eu tinha 10 mil inscritos eu ganhava 231 reais por ano ó, vamos ver quanto que dá isso por mês 231 dividido por 12 ah, gente por mês eu ganhava 19 reais uau, meu Deus então quando eu tinha 10 mil inscritos eu ganhava 19 reais por mês uh, tô rica ok, aí eu vou mudar aqui no Analytics, ó coloquei outro intervalo de tempo eu vou colocar a partir dos 10 mil inscritos quanto que eu comecei a ganhar por mês aí, ó, deu uma metadinha aqui eu coloquei do dia 6 de maio ao dia 6 de junho aí nesse mês eu ganhei 1.600 inscritos ou seja, eu já tava com 11 mil e pouquinho e aí nesse mês eu ganhei um pouquinho mais eu ganhei 21 dólares só nesse mês isso contando ainda que eu tenho que descontar a taxa se eu for transferir pro Brasil e você só pode transferir esse dinheiro do YouTube pra sua conta quando você tem mais de 100 dólares em conta então nesse tempo aqui, por exemplo eu tinha 21 não podia fazer nada o dinheiro tinha que ficar parado lá até completar 100 dólares, gente mas então é isso, gente esses são os valores que eu ganhava quando eu tinha 10 mil inscritos e aí se vocês quiserem eu sempre posso fazer esse vídeo falando ah, quanto que eu ganhava quando eu tinha 50 mil quando que eu ganhava quando eu tinha 100 mil no caso, quando eu atingi essa marca de 100 mil, né eu posso fazer esse vídeo muita gente pensa que fazer vídeo pro YouTube é fácil pode ser fácil se você não leva a sério mas pra mim, assim sempre foi muito difícil porque antes do vídeo tem toda uma preparação eu pesquiso conteúdo eu vejo o que eu vou falar eu faço um roteiro e aí você tem que comprar os equipamentos ou seja, você ganha 200 reais por ano e você tem que comprar uma câmera de mil reais então, né como é que você faz? é... eu tenho que gravar o vídeo eu tenho que perder tempo editando depois eu tenho que fazer capa eu tenho que divulgar o vídeo e isso às vezes pro vídeo nem dá visualização nem me dá dinheiro às vezes pro vídeo me dá um real que seja mas é isso, gente a gente vai crescendo aos pouquinhos se você tem um canal não desiste é difícil mesmo e aí você tem que ver se isso vale a pena pra você ou se você acha que é muito pouco dinheiro e que você não quer às vezes não é o que você quer pra sua vida você tem que ter muito paciência gente, muito, muito, muito paciência como eu disse eu tô fazendo isso há 3 anos quase 4 e eu ainda não ganho o suficiente pra nem pagar uma conta mas você pode me ajudar com o crescimento do meu canal divulga esse vídeo compartilha com seus amigos pra eles verem quanto que um youtuber de 10 mil inscritos ganha que aí você vai estar me ajudando e as visualizações ajudam muito, muito, muito não esqueça de ativar o sininho aqui embaixo pra você acompanhar todos os vídeos e dá um like nesse vídeo e é isso tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau